Recompor as receitas que foram prejudicadas com as decisões tomadas por ocasião do processo eleitoral por um governo que visava reverter um quadro desfavorável, um quadro que lhe desfavorecia e tentando reverter esse quadro com medidas demagógicas de última hora que prejudicaram muito a sustentabilidade fiscal do país para o ano de 2023. Então, só recapitulando, nosso objetivo desde o começo do governo e até mesmo antes do começo do governo, em tratativas com o Congresso Nacional, era recompor o orçamento federal do ponto de vista de receitas e despesas. O presidente Lula, na passagem de governo, decidiu prorrogar a desoneração que terminava no dia 31 até 28 de fevereiro, dentre outras coisas porque havia rumores em Brasília de uma tentativa de golpe de Estado. E aqueles rumores nos fizeram ter cautela e não estimular as pessoas que estavam eventualmente desagradadas pelo resultado eleitoral a fazer o que vieram a fazer no dia 8 de janeiro. Além disso, além dos rumores de golpe de Estado que circulavam em Brasília, havia a questão da posse do novo presidente da Petrobras, que só aconteceu recentemente. Então, por essas razões e apenas essas razões, o presidente decidiu estender a desoneração da gasolina e do etanol até 28 de fevereiro e do diesel e do gás de cozinha por um ano, até o final de 2023. Estou recapitulando para que vocês possam situar do que nós estamos falando aqui. Muito bem, venceu o prazo. Então, agora eu estou dando a público a decisão que o presidente tomou com base em todas as informações que ele recebeu ao longo da última semana para afirmar a sua posição a respeito do que ele considera o mais justo fazer nesse momento.